Cabeça pra cima Olá queridos, prazer estar com vocês novamente. Está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, que você sabe que pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas que pode também assistir pela internet, no site www.boasnovas.tv. E a internet nos permite ficar aí, pertinho de você, em qualquer lugar do Brasil e de todo o mundo. Isso é muito bom. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui com a gente. Todos os dias, não só no Cabeça pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Uma alegria poder contar com a sua companhia diariamente. E uma alegria também contar com você, querido semeador de Boas Novas, que tem entendido a nossa missão, tem a visão correta sobre aquilo que fazemos aqui na Boas Novas. E é por isso que você ora pela gente, ora pela Boas Novas, que você contribui financeiramente para nos ajudar a estar no ar essas 24 horas por dia, todos os dias, transmitindo Jesus, seja qual for o tema que a gente fale, ou o programa que a gente apresente. Muitíssimo obrigada pela sua visão. Que o Senhor te recompense, que Ele possa te dar dobrado, multiplicado, tudo aquilo que você tem ofertado para contribuir para a distribuição e propagação das Boas Novas de Cristo. Cabeça pra Cima de hoje vai falar com você sobre um tema muito importante. Nós vamos conversar sobre herança. Um tema que Ele é, muitas vezes, um tema cheio de milindres, pode ser um tema dolorido, talvez porque nós deixemos para tratar dele exatamente naqueles momentos em que estamos mais sensíveis, estamos mais fragilizados. Contudo, é um tema, um assunto que requer total racionalidade para ser tratado. Vamos ver o que os nossos especialistas nos dizem hoje sobre herança. Começamos com o nosso informativo. Enfrentar a burocracia para distribuir a herança de uma pessoa falecida não é uma tarefa agradável, ainda mais num momento em que os familiares passam pelo sofrimento da perda do ente querido. Mas é uma providência que não pode ser evitada quando existem bens a serem divididos entre os herdeiros. De acordo com o Código Civil, o processo de transferência do espólio, que é o conjunto de bens e direitos do falecido, como imóveis, ações, planos de previdência e aplicações financeiras, deve ser legalizado pelo inventário, processo que precisa ser iniciado em até 60 dias após o óbito. A perda do prazo acarreta a multa de 20% sobre o valor da herança e 1% a mais por mês de atraso. É bom notar que os herdeiros também respondem pelas dívidas relacionadas à herança. A primeira providência é contratar um advogado para orientar todo o processo e escolher um cartório de notas no qual as operações serão registradas. A contratação do advogado é obrigatória e pode ser feita em comum ou individualmente pelos herdeiros. A Ordem dos Advogados do Brasil tabela o serviço de um modo geral em até 6% do valor da herança, mas o custo pode ser negociado com os profissionais da área. É isso aí. Herança, né? Um tema que sempre dá muito o que falar, gera muitas dúvidas e tem a sua dificuldade, né? Porque quando a gente fala sobre herança, a gente vai tratar disso numa hora em que a gente está mais fragilizado e a coisa não fica legal. Mas hoje nós convidamos especialistas para conversar com eles e a gente poder trazer informações e entender melhor todo esse processo e procedimentos. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Renata Rangel Prechê, ela que é pastora e advogada. Acertei, Prechê? Perto, é Prechê. Prechê. Ah, eu só quero ir para o... Mas a gente não vamos acertar na próxima. Renata Rangel Prechê. Isso. Pronto, vamos lá. Eu acho um prazer estar aqui, cercada de amigos e profissionais tão gabaritados. E esse tema é um tema que realmente nos traz, nos faz rememorar alguns sentimentos, porque normalmente nós nos tratamos quando morremos, alguém morre, temos que mexer, mas hoje nós vamos esclarecer com certeza e vamos tirar alguns desses tabus. É verdade, é verdade. Quem sabe aí ajudar a identificar o melhor momento, né, da gente falar desse assunto, já que ele é tão árido tantas vezes, não é mesmo? A gente também conosco, Luiz Fernando Gevaer, ele que é advogado de família e também especialista em solução de conflitos familiares, sempre aqui conosco. Uma alegria tê-lo aqui. O prazer é meu, um abraço para todo mundo que está aí nos vendo. E eu tenho trabalhado muito com conflitos familiares. Infelizmente, na herança, quando alguém falece, principalmente o patriarca, quando falece, há muita confusão e a interferência de um advogado pacificador pode ajudar muito. Mas esse é o nosso tema de hoje, estou muito feliz de estar aqui e certamente vai ser um programa bem esclarecedor. Bacana, bacana. Obrigadíssima mesmo pela sua presença, doutor Gevaer. Obrigada. E completa o nosso time de hoje, o Nilton Ferrara. O Nilton é advogado pós-graduado em Direito Civil e também Direito Processual Civil. Ele também é militante na área de Direito Civil, do Direito Imobiliário, defesa do consumidor, família e sucessões. Sucessões, ou seja, tem um leque aí bem bacana de situações aí de trabalho. Muito obrigada por dedicar tempo para a gente. Obrigado a você pelo convite, uma honra aqui. E a gente vai tentar, num bate-papo, esclarecer todas as dúvidas e conflitos que realmente a parte de herança e sucessões tem no Direito Civil e de família. Verdade, verdade. Herança. Muitas vezes, quando a gente fala sobre herança, ou a gente se remete a uma questão mais bíblica, pensando na herança, que a gente pode herdar de família, dessa questão toda, mas também que a gente se remete a coisas bem práticas de bens e direitos, essa coisa toda. Vamos falar um conceito de herança? O que é uma herança, na sua forma mais ampla? Eu? Pode ser. Pode ser. Vai lá, vai lá. Não, não. Eu até brinquei. Eu queria, antes de entrar exatamente na herança, fazer um comentário da expectativa que a herança suscita e como a gente trabalha mal com esse tema. Tem pessoas que, na preocupação de deixar um legado para os filhos, acabam abrindo mão da própria vida, de uma maneira tal, fazendo sacrifícios absurdos para não comprometer o futuro patrimônio que seria em tese dos filhos. E também tem filhos e netos que estão na expectativa do que vão receber e buscam limitar as ações dos seus ascendentes para preservar o seu quinhão futuro. Como se existisse herança de pessoa viva. E isso não existe. Quer dizer, a herança é o conjunto de bens e valores de uma pessoa que falece e que vai ser distribuída aos seus herdeiros conforme o que a lei dispõe. É considerado herdeiro a mulher hoje em dia, ou o marido, de um ou de outro, conforme o regime de bens. E há uma certa dificuldade de compreender, porque a legislação não é muito clara sobre isso, é exatamente na participação de cada um. Mas, de qualquer maneira, isso é detalhe que eu acho que... O que a gente tem que falar é o seguinte. Eu já tenho, vamos dizer, idade suficiente para sugerir para quem está nos ouvindo, viva a vida. Não se preocupe com o que você vai deixar para os filhos. Porque os filhos vão sobreviver de qualquer maneira. Deixe uma herança que seja a melhor possível, que é a fé, a igreja, o compromisso com os parentes, etc. E, principalmente, a educação, que é o que ninguém tira mais. Pois, vou fazer um comentário em cima disso que o senhor está falando, porque, muitas vezes, eu acho que esse é um dos maiores problemas mesmo, né? Às vezes, a gente, ou a família está preocupada, ou pai, a mãe, preocupado tanto em deixar bens materiais, em construir um patrimônio e esquece de deixar os bens mais preciosos, né? Dos princípios, dos valores, da educação, do aprendizado, de modo que, talvez, depois, esses filhos, esses herdeiros, eles nem conseguem gerenciar bem o que eles receberam, né? Porque eles não sabem, porque eles estão acostumados a uma moleza de vida, não é mesmo? Pessoas, grandes empresas que, simplesmente, tinham como os seus CEOs, os seus diretores, e que, quando faleceram, os filhos deterioraram em um, dois, três anos, você já não ouve mais falar. Porque, durante toda a sua vida, eles não tiveram o ensinamento, talvez o legado, que seria conceitos básicos, de família, que é o exatamente que o Jevair falou. Se nós ensinássemos a viver a vida de uma forma leve, e com conceitos bíblicos, a gente descobriria como não agir como filho pródigo, que desejou, exatamente, receber o seu quinhão antes, né? De fazer, então, eu acho que tudo depende, cabe a nós, detentores dos nossos direitos, né? Dos nossos bens, ensinarmos aos nossos filhos, aos nossos herdeiros, como agir, e melhor, evitar chegar lá, vamos nos antecipar, vamos tomar medidas preventivas, para que já fique tudo definido, dividido, e sãs, né? Decisões sãs, conscientes. Verdade, verdade. E a gente fala sempre nisso, né? Questão de direitos, obrigações, bens materiais, mas acho que a gente, essa foi a palavra que a gente não falou, obrigações, porque as obrigações também, elas ficam como herança, né? Ficam como herança. É algo que... Olha eu me metendo aqui de novo. Você está aqui para se meter, não dá para mim. Você não pode nem olhar para mim, senão eu já não sou. Ficam também, né? Obrigações, porque não é só direito, né? Não é só aquilo que foi conquistado. Não são só os bens, tem também as obrigações, né? Sim, que às vezes, como a sociedade fica tão presa aos bens materiais, e só quer visar o lucro, os imóveis, os carros, para poder gastar tudo, viajar, exatamente como vocês falaram, colocaram muito bem colocado, em relação aos pais, hoje em dia, esquecem de criar os filhos com esse intuito, da fé, de ajudar o próximo, e sempre na tendência de ostentação, de poder utilizar o bem. E na parte de obrigações, é um pouco esquecido, inclusive, a relação de dívidas, de cujos, que no caso é o falecido, que também faz parte de todo o processo, do inventário, para poder ser quitado esse valor, de acordo com que a herança que foi deixada possa alcançá-lo. E muitas vezes até, especialmente, patriarcas, isso acontece que eles não divulgam, não informam, né? O que é que tem de pendência, de dívida, daqueles compromissos que são mais complexos, o que pode prejudicar, digamos, o montante do patrimônio. E, de repente, a família ou aquele herdeiro, ele é surpreendido com uma realidade, aquela realidade que ele pensou, mesmo ao longo do tempo. O senhor estava falando... Tem uma coisa, Celeste, que é importante esclarecer, é que o momento do inventário, após o falecimento, é onde vai haver apuração, tanto dos bens, dos valores, como também das dívidas. E uma coisa que as pessoas podem ficar tranquilas, que ninguém pode deixar dívidas superiores ao valor da herança. Então, digamos que tem um apartamento que vale a 200 mil e a dívida de quem morreu era 400, o limite da responsabilidade do herdeiro é o que ele vai receber, porque a dívida não é dele. A herança é dele, mas a dívida não é dele. Então, a limitação das dívidas de quem falece é o total da herança. E o que sober, já estou aqui usando a palavra jurídica, o que sobrar, Deus paga. Graças a Deus. E essa pontuação é muito bem esclarecida, porque exatamente isso, muitos descobrem na hora dos haveres e deveres, são surpreendidos com dívidas anteriores, pretéritas, mas que não adianta. Só que, pelo menos, estarão resguardadas até o monte bruto, até o que efetivamente eles estiverem a receber. E essa colocação é muito importante, que poucas pessoas sabem disso. Ficam desesperadas, achando, ah, meu Deus, eu ia receber 50 mil e devo 1 milhão. Realmente, Deus paga. Inclusive, desculpa interromper, inclusive entra na parte daquele conhecido, se a dívida morre ou não morre, é exatamente por isso, porque o leigo acaba não entendendo muito bem como é esse instituto. Então, quando ele se depara que ele tem um bem de 10 milhões, mas que a dívida também deixada pelo falecido é de 10 milhões, ou seja, ele não vai receber nada, ou ele acha que ultrapassaria esse valor. Ou seja, se a minha mãe morrer, se o meu pai morrer, ele deixou uma dívida com o banco, e eu vou ter que quitar essa dívida? Não, exatamente como o doutor Gevaes clareceu, é somente o que a herança puder alcançar. Fora isso, não tem exatamente dívida nenhuma que não possa ser passada para a própria pessoa. Essa informação é fundamental, tanto para o herdeiro, quanto para o credor, né? Sim, foi isso que eu falei. Quanto para o credor, né? Porque depois, ó, vamos lá, tem um limite dessa história aqui, a lei, né, tem as suas peculiaridades, e é importante que a gente consiga entender isso de uma maneira plena. Doutor Gevaes, o senhor falou que quem tem direito à herança é o cônjuge, né? O marido, a esposa, filhos, não? Filhos, sim, mas em conjunto com a mulher civil. E aí tem algumas diferenças, por exemplo, se a esposa da época da morte tiver filhos também, ou tiver filhos anteriores, só o falecido tem. Aliás, uma coisa que eu me recuso é que, a reconhecer que um dia eu vou chamar decujos, né? Esse negócio de decujos é um negócio muito feio, né? O que é um decujo? É o que morreu, é conhecido, né? É como nós temos quinta, eu juro de queijo, né? Eu prefiro ser marido, prefiro ser amado, prefiro ser qualquer coisa, mas cônjuge é muito ruim, né? Muito feio. Muito feio, muito feio. Então, essa situação das regras legais, na sucessão, a mulher que era antigamente só meeira dos bens em função do regime no casamento, hoje em dia ela acumula também a condição de herdeira. Então, ela concorre com os filhos na herança. Esse termo concorre não significa que disputa, né? Ela participa da herança também. E isso tem uma regra que ela se torna herdeira obrigatória, né? Ela não pode ser excluída, né? Então, foi uma inovação recente do Código Civil e que buscou garantir o direito da mulher ou do marido quando o seu cônjuge falece. E uma coisa também importante, que é um direito que as pessoas têm que saber mais, é o direito real de habitação. Ninguém pode ser desalojado do local onde viva, independente da pessoa ter três, quatro apartamentos, não importa. Aquele que a pessoa vive, a viúva ou o viúvo, não pode ser desalojado, mesmo que não tenha direito nenhum. Que não tenha direito sucessório. Isso é para evitar exatamente que pessoas, após o falecimento do seu companheiro ou da sua companheira, acabem indo para debaixo da ponte, como a lei anterior não protegia. Isso é novo. É novo e é uma coisa muito útil que precisa ser mais divulgada. Porque o câncer de receber pessoas que chegam muito preocupadas em manter a sua moradia, se vai ficar desalojada e se vai ter que, como é que vai fazer para sobreviver. Perfeito. Eu já preciso ir para o intervalo, né? Primeira paradinha nossa, eu vou para o intervalo e a gente volta. E queria entender com vocês um pouquinho desse processo, porque tem muito isso, né? A gente só deixa para falar de herança quando alguém morre e aí começa essa, muitas vezes, a ganância de se ter herança, começa-se a falta de cuidado, às vezes, com pessoas que têm direito a essa herança, gera insegurança com relação aos direitos específicos que se tem ou deixa de ter. Qual é o melhor momento para a gente, por exemplo, pensar nessa história? O melhor momento, por exemplo, para fazer o inventário? Se é ele que vai determinar essa questão de quem fica com o quê? Vou para o intervalo e a gente volta para conversar um pouquinho por aí. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, né? Você já viveu uma situação de ter que decidir sobre herança? Participou de um processo desse? Como é que foi isso para você? Foi traumático? Muitas vezes é, né? É um momento em que a gente já está fragilizado, já tem uma perda e aí tem que começar a discutir essas histórias, às vezes, com tanta humilhação, tanto incômodo, né? Dessa coisa toda. Mas antes de eu entrar no mérito desse processo, o que é a herança jacente? O que é isso? A herança jacente é a herança que é deixada, eu acredito que eu esteja falando, que divide entre herança jacente e herança vacante. A herança jacente é aquela que, se puder me corrigir, a herança que fica aguardando os herdeiros serem localizados e, caso não sejam localizados, ela passa a ser a vacante que fica para o Estado, ou para o município, ou até mesmo para a União. Eu acredito que... Muito bem, perfeito. Ninguém morre, ninguém não tem nenhum herdeiro, não aparece ninguém. Isso, exatamente. Enquanto não aparece ninguém, tem um tempo que ela fica ali jacente. É isso. Depois o Estado vai lá e se apropria. Aí, quanto tempo depois? Está declarado vago. Normalmente, quem abre o inventário, porque existe um procedimento preliminar que é abrir o inventário, que é a comunicação de qualquer interessado de que aquela pessoa faleceu, se deixou herdeiro, se deixou testamento ou não. Quem faz essa comunicação é porque geralmente tem interesse nos bens, né? Então, vai explicar tudo. Mas, às vezes, a pessoa não tem herdeiros, não tem bens. Aliás, tem bens, mas não tem herdeiros, não tem parentes próximos. Aí, a própria lei estabelece a prioridade de quem vai receber aquele patrimônio, envolvendo os municípios, o Estado e a União nessa ordem. Agora, geralmente, as pessoas que têm bens e têm informação, elas, se não têm herdeiros e nem colaterais, nem parentes, nem tios, nem primos, nem sobrinhos, netos, nem nada, o que é muito incomum, né? É verdade. Deixam, normalmente, para uma entidade filantrópica ou para uma instituição religiosa e é muito comum acontecer isso, instituições religiosas que recebem herança, legados que foram deixados por aqueles que não tinham parentes. Que, nesse caso, são doações, né? É, e é uma coisa importante, as pessoas que não estão habituadas com essa linguagem jurídica, elas, às vezes, confundem herança com testamento. Então, diz assim, você vai fazer a tua herança, as pessoas não podem fazer herança porque só existe herança de pessoa viva. Você pode fazer um testamento, supondo que você, quando morrer, vai deixar algumas coisas. Você pode, inclusive, identificar, olha, aquela casa lá na região dos lagos, no Rio de Janeiro, eu vou deixar para o meu neto, para o meu amigo ou para qualquer pessoa, porque até o limite de 50%, as pessoas podem, por testamento, legar para quem quiser, não tem limitação nenhuma. Pode ser até para um herdeiro, por exemplo, eu tenho três filhos, mas tem um que me atende mais, cuida de mim, se dedicou a vida inteira, e acontece muito no Brasil inteiro, aqueles filhos que são especiais, que abrem mão da sua própria vida, às vezes, para cuidar dos pais idosos, etc. E eles podem ser beneficiados com até 50% de herança sem nenhum prejuízo. O que não pode é antecipar a herança e dar um bem para um filho em detrimento dos outros. Isso vai ser computado depois, quando houver abertura do inventário, para que aquele valor lá, se foi só aquele, vai ser dividido entre todos. Se foi parte, vai ser computado a parte e se tiver mais valor do que o que sobrou, vai ser compensado. Eu até tinha essa pergunta aqui sobre essa questão de herança, testamento, diferença, porque as pessoas fazem muita essa confusão mesmo, né? Ah, não, vou definir a minha herança, não sei o que, vai, quer dizer, tem um testamento. E qual é o melhor tempo de você fazer um testamento? Pode fazer a qualquer tempo? Pode fazer a qualquer tempo, mas confesso hoje que eu, se eu tenho filhos maiores, eu não sei se eu testaria, né? O testamento porque, efetivamente, eu preciso abri-lo e depois ter o processo judicial de abertura de um testamento e, consequentemente, inventariá-lo. Hoje, nós temos alguns mecanismos jurídicos, que, inclusive, é o próprio inventário administrativo. Se eu tenho filhos maiores, todos eles, eu posso chegar, me dirigir a um cartório, fazê-lo, desde que haja anuência de todos, né? Essa é a questão, porque não haja briga entre eles e, simplesmente, resolver prontamente. Então, eu não precisaria testar. Mas, vamos supor, quero fazê-lo em vida, independente do testamento, ele pode já transferir, efetivamente, os seus bens para os seus filhos e gravar, por exemplo, com o usufruto, para que ele tenha o direito de usufruir até a sua morte. Ou seja, é um gravame real, em havendo o fato que seria a morte, ele já fica automaticamente para aquele filho ou para o outro, enfim. Existem algumas formas de você evitar a abertura do inventário, ou seja, não precisar chegar a esse ponto. Já em vida, eu defino como fazê-lo. O testamento é ainda um método até extremamente aplicado de você o fazê-lo, mas não te exime de um processo judicial. E eu acho que o que nós deveríamos fazer hoje é buscar em vida solucionar as nossas pendências. Porque nós estamos falando de bens, normalmente de bens imóveis, mas, às vezes, as pessoas brigam por caças, por copos, por talheres. Então, se nós formos mais salutares, mais inteligentes, vamos definir assim, olha, minha filha, você gosta tanto daquilo, fica com aquilo, sabe? Porque eu acho que, pelo menos, a vontade, em tese, a sua última vontade, talvez seja respeitada. E, creio eu, eu espero que assim seja, né? Inclusive, o que o doutor Gevaia colocou sobre a disponibilização dos 50%, o limite que tenha, remete lá, antigamente, a parte da, eu vou deserdar meu filho, que hoje em dia algumas pessoas ainda pensam que, pelo fato de o pai não falar com o filho, ele tem o direito de deserdá-lo e isso com o código de 2002 acabou. Então, você não pode dispor, independente de você não gostar nem olhar mais para o seu filho, de simplesmente, ah, vou deserdá-lo e não vai receber nada e colocar em nome de uma nova mulher, dos outros filhos. E que é importante que, hoje em dia, também as pessoas ainda confundem muito isso, que eu vou deserdar meu filho porque ele se perdeu na vida. Ah, aprontou, tarará, não liga, papapá, pois não vai ter direito a nada, vou deserdar. Quer dizer, isso não é possível de ser feito. Não, hoje em dia, não. Quer dizer, tem a possibilidade, sim, mas para o fato da deserção, para isso, precisa ter um fator muito agravante, no caso, a tentativa de homicídio desse, no caso do pai, o filho tentar matar o pai e outras possibilidades que tem no Código Civil que faz com que haja essa possibilidade. Mas ele, de pronto dizer pelo fato de ter brigado com o filho, deixado de falar, ele não pode mais fazer isso. Perfeito, perfeito. Gente, tem uma pergunta aqui dentro desse contexto que é o seguinte, por exemplo, um homem, ele tem, vamos ver se eu retrato direito, um homem tem duas filhas que ele adotou, quer dizer, que ele assumiu a paternidade dessas meninas, cuidou delas e as trata como filhas, mas nunca fez nenhum processo legal de adoção, não tem nenhuma documentação sobre isso. Mas ele tem um filho, filho sanguíneo, filho dele mesmo, agora esse pai está doente e esse filho, ele diz, olha, vou logo avisando, vocês não vão ter direito a nada, quando meu pai morrer, tudo aqui é meu e vocês não vão contar com nada porque não tem nenhuma documentação que prove que vocês têm direito a nada. isso é possível ou que caminho, que alternativa tem de proteção dessas filhas? Porque eu imagino que se esse homem está cuidando, já tem bastante tempo dessas meninas, ele tem uma intenção real de proteção. Então, esse filho pode tomar uma atitude assim? Se fosse um testamento, ele já poderia testar também, desde já, dentro dos 50%, já poderia fazê-lo nesse momento, 50% ele poderia colocar em nome das duas, porque como foi dito, a priori ele pode fazê-lo em vida. Perfeito, mas se ele não escrever, se ele não fizer nada, se ele não fizer sobra mais uma possibilidade, porque o direito de família, especialmente na área das sucessões, tem evoluído muito, tem criado situações novas que privilegiam os aspectos afetivos, né? E aí, imita em parte o pensamento bíblico, né? Que existem amigos mais chegados do que irmãos, existem filhos ou pessoas que se vinculam a gente que são mais próximos do que filhos. É verdade. Então, o Rio Grande do Sul começou já há alguns anos a reconhecer o direito sucessório para essas pessoas e se cunhou um nome que é muito bonito, que diz assim, é a paternidade socioafetiva. significa que socialmente aquela pessoa é reconhecida como filho, aquele homem é reconhecido como pai, afetivamente há esse vínculo recíproco entre ambos e daí o direito transforma um sentimento e uma situação socialmente reconhecida num direito legítimo, legal, que pode ser postulado. seja em vida dos interessados, seja após a morte do que seria o paterno, né? Que seria o titular da herança. Então, elas não precisam se preocupar porque esse direito é reconhecido, inclusive após a morte do pai e pode ser proposta uma alternativa, uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva e em vida do pai, apenas para legalizar, tornar jurídica essa situação de fato. Mas se não houver isso, o direito já está instalado pelo tempo decorrido desse vínculo. E, recentemente, no mês de setembro, o Supremo Tribunal Federal reconheceu um direito surpreendente e é um avanço sujeito a chuvas e trovoadas que é reconhecer ao filho a possibilidade de que da certidão do nascimento consta em dois pais, o pai biológico, registral e o pai socioafetivo. Eu vejo, eu sou muito velho, então, eu tenho as minhas reservas. Ele é muito velho para o Angelo, né? Mas eu vejo isso com bons olhos, porque eu acho que o direito, ele segue o fato social independente da lei. E há essa situação de fato sendo vivido nas famílias brasileiras. Porque existem pais registrais que são completamente omissos e vem um pai afetivo, um padrasto, alguém próximo que acolhe essa pessoa como se fosse um pai verdadeiro. E existem também pais biológicos presentes, mas que pelo novo casamento da mãe, a convivência com o marido da mãe se tornou também muito proveitosa e afetivamente reconhecida. E aí a justiça tem que se dobrar às situações que a sociedade vive, né? Que foi o que aconteceu com a união estável, só se reconhecia uma união com o casamento. Mas as pessoas se uniam tanto e geravam tantas situações que os tribunais tinham que examinar que chegou lá o legislador e legislou. Mas independente do legislador fazer a lei, a jurisprudência tem reconhecido esse direito de forma bem efetiva. Eu ia comentar sobre essa questão, sabe? Aproveitar vocês, porque acho que é um negócio que está tão aí fresquinho, né? Essa decisão tomada, porque na verdade ela veio, esse reconhecimento da dupla paternidade, digamos assim, veio em função de uma demanda de um pai biológico que não queria assumir os deveres em relação à filha, porque ela tinha um pai afetivo. Então ele diz, não tenho nada com isso, ela já tem um pai, então não me cobrem. E a nossa ministra, ela vem para dizer assim, fez o filho, é responsável dele. Que aliás, a ministra Nancy Andrigue, a gente deve falar o nome dela aqui, é uma luz de lucidez permanente nos tribunais superiores e tem decidido questões que são muito complicadas. O que as pessoas se opõem a isso, dizem assim, mas como é que vai ser o inventário? Mas daí é lá para frente, não é possível você não regularizar uma situação presente por conta do suposto futuro. E o futuro a Deus pertence. É isso aí. E como o senhor tem aí trazido o que é muito pertinente, muitas vezes essa similaridade, né, das realidades vividas às situações propostas pela Bíblia, me chamou a atenção o comentário, não sei qual foi dos ministros, mas ele estava explicando essa situação e ele diz o seguinte, que eu achei fantástica a forma dele explicar. Ele diz, a lei, ela deve ser maleável e ela deve evoluir para atender as necessidades das pessoas, né? É verdade, não duro. E me lembra quando Jesus diz assim, peraí, o homem que foi feito para a lei, a lei que foi feita para o homem, como é o sábado, né? Como é que é esse negócio? E ele usou uma metáfora, assim, muito interessante, né? Porque ele diz assim, o ministro, quando você, por exemplo, você vai a um alfaiate, ele vai fazer uma roupa para você, o que que acontece? Ele molda essa roupa de acordo com o corpo ou ele molda o corpo para se adaptar à roupa? Eu achei lindo, eu achei lindo, eu achei lindo, porque então a lei, ela precisa vir para atender essas questões, né? E ela tem que evoluir para atender todas essas primárias. E você quer ver, Celeste, interessante e biblicamente também, como referência, a lei mosaica, a lei que regia os judeus e até hoje, de alguma maneira, os mais ortodoxos se regem por ela, ela estabelecia que o único direito sucessório, o único direito de herança era do primogênito. E o primogênito excluía todos os outros. E aí, Exaú e Jacó tiveram aquela situação por conta da primogenitura. Então, as brigas, os conflitos familiares existem há milênios, né? E também a disputa pelos bens ou pelos direitos também existem. É isso aí. Vamos lá, preciso para o intervalo e a gente volta já já para continuar falando aqui sobre herança e direitos de família. Intervalo. É, falando sobre herança, né? Herança, que é algo que cada vez mais a gente precisa focar quando ainda está em vida, a gente estruturar isso, tratar, tratar quando está tudo bem, não é isso, doutor? Por que aí a gente vai tratar quando tem lá a situação de morte, vai tratar quando você já... É um assunto que não foi resolvido ao longo da vida, né? E aí, quando chega aquele momento, aí o pai não está mais ali, a mãe não está mais ali, meio que dane-se, né? Muitas vezes as pessoas... E aí começa toda a confusão. Então, é muito importante que a gente comece a tratar disso e desperte para essa história de vai, vai, faz um testamento, né? Deixa antes... Tem algum limite de idade para a pessoa fazer um testamento? Aquela questão da senilidade. Ah, não, mas ele não sabe mais o que está fazendo, não conhece mais, já está muito velho, não tem mais domínio daquilo que quer, fez o testamento. Tem isso? Esse testamento pode ser invalidado se a pessoa já faz ele numa idade mais avançada? Você pode fazer o testamento, se não for público, tendo três testemunhas. Isso já garante que é uma maior segurança daquela situação que você expôs ali, dos seus bens. Tem também o testamento cerrado, que é o que é escrito durante, obviamente, a vida. E ele literalmente é cerrado, costurado e é aberto quando tem o inventário. para poder saber quem são os detentores. Tem também a incapacidade civil, tanto do adulto, no caso, que necessita de um curador, e do menor, que pelo fato de ser o menor em público, é tutelado por alguma outra pessoa. Mas, acredito que pelo fato de idade, da senilidade, seria o curador que estaria presente. Mas, de qualquer forma, essas testemunhas, ou até mesmo o testamento público, que é feito no cartório, garante uma segurança jurídica. Porque aquela pessoa sabia o que estava fazendo, sim, e que vai valer a vontade dela. Isso, não é forçado a fazer sobre uma coação ou algo do tipo para dispor seus bens. A questão, além de tudo que ele falou, que está tudo perfeitamente dentro do contexto, vale esclarecer que a questão do testamento, desde que a pessoa possa manifestar a sua vontade, não significa que esteja o tempo inteiro lúcido, não significa que esteja o tempo inteiro saudável, não significa que esteja o tempo inteiro ciente de todos os atos do que está fazendo. Mas tem que saber manifestar a sua vontade. E para manifestar a vontade, existem mil formas de você saber se aquela manifestação de vontade existe. Eu, certa feita, fiz um testamento de um homem que era médico, estava no CTI entubado. Ele não podia falar, mas ele podia manifestar a vontade dele. O oficial do cartório foi, o titular do tabelionato foi ao CTI. Entramos lá com as testemunhas, acompanhado do médico, que forneceu um laudo, que ele podia se manifestar, ele, com expressão e com apertos de mão, ele manifestou a vontade dele. Nós fizemos o testamento, validamos o testamento, ele morreu cinco dias depois, houve impugnação do testamento pelo filho, que também era médico. E a questão técnica foi dirimida por perícia técnica e o testamento prevaleceu. Nós tomamos o cuidado também de filmar todo o momento do testamento, porque a critério do titular do cartório é perfeitamente possível fazer um testamento usando todos os recursos audiovisuais. Eu já fiz testamento de homem de 92 anos, lúcido, muito bem, saudável, por incrível que pareça, jogava tênis com 92 anos, mas por cautela, porque poderia haver impugnação, a gente filmou toda a realização do testamento e o meu amigo, que infelizmente faleceu depois, ainda debochou da câmera e disse, olha, eu estou muito lúcido aqui, você que vai tentar impugnar, não impugna e você vai perder. E realmente a pessoa... Isso é bacana, isso é bacana porque mostra que não está tendo manipulação. Então não há limite de idade. Bacana. Enquanto estiver podendo manifestar a vontade, porque também existem senilidades em que a pessoa tem momentos ruins e momentos bons. Agora, eu sugiro que quem for fazer um testamento de uma pessoa nessas condições, faça acompanhado do médico com laudo próprio, de preferência com meio de prova posterior, já reconhecido na hora, com gravação, com filmagem, ou então, de alguma outra forma, com muitas testemunhas. Para evitar impugnações... Exatamente. Futuras. Futuras. E quando o falecido deixa um testamento, que ele pode, ou parece que não é justo para uma das partes, o que pode ser feito? Como essa parte que se julga prejudicada, como ela pode se proteger ou o que ela pode fazer? O testamento, ele não é justo ou injusto. O testamento é legal ou ilegal. Exatamente. E quando houver um excesso de legado, há um momento do inventário em que o juiz pode ajustar os quinhões. Por exemplo, nada impede que o testador deixe um bem de maior valor para alguém, especificamente. Mas esse alguém vai ter que ou pagar a diferença para os demais herdeiros, ou compensar com outros bens. Porque, por exemplo, a pessoa pode ter três apartamentos de valores diferentes, mas ele quer porque sabe que aquele filho gostaria mais daquele imóvel. Então, ele pode deixar aquele imóvel, que, embora seja de maior valor, pode ser compensado financeiramente aos outros herdeiros por aquele que recebeu o legado. Então, o testamento, ele não pode ser ilegal. E o critério que o juiz usa é sempre respeitar ao máximo o direito de quem deixou, do testador. Então, o testador é sempre... O juiz tenta entender a manifestação de vontade do testador e busca cumprir, compensando valores ou acomodando situações, mas sempre tentando fazer com que o testador seja atendido. É claro que se houver uma ilegalidade, como, por exemplo, excluir com o bem, o doutor aqui falou, excluir um dos herdeiros necessários, aí o juiz vai trazer aquele herdeiro e pronto, vai anular aquela disposição. Perfeito. Filhos têm direito à herança do pai, mesmo com a mãe viva? Sim, eles são herdeiros, juntamente. Foi, inclusive, a inovação que nós estávamos falando. Antes ela era meieira e agora ela também, além de meieira, ela participa como herdeira num restante, no outro que não. A única coisa que filho não tem direito é ser o titulado da herança, digamos. Eu não tenho direito à herança do meu pai enquanto ele estiver vivo. Eu não tenho direito à herança, eu não posso impedir que uma pessoa venda o que quiser. Inclusive, tem muitos idosos que pensam que não podem vender os seus bens para continuarem se tratando medicamente, porque filhos de mau caráter ficam intimidando e ameaçando os idosos, dizendo o seguinte, isso é minha herança. Não existe herança, não existe herança de pessoa viva. E se a pessoa puder e quiser gastar tudo e não deixar nada, pode fazê-lo, sem problema nenhum. O titular do direito é aquele que detém a propriedade do bem. Herança é uma expectativa de direito que só se consolida com a morte do titular da herança. Então, meus amigos, não se deixe intimidar por essa história de herança de pessoa viva, que isso não existe. Perfeito. Tem uma pergunta ainda aqui que eu quero tentar ver se a gente consegue, nesse finalzinho de tempo, fazer. Uma situação para vocês é o seguinte. Uma casa, ela pertence a três irmãos. E aí, um dos irmãos mora nessa casa, morava nessa casa, e ele casou. Casou e depois... Casou, não. Ele se juntou com uma mulher. União estável. Se juntou com uma mulher. Quer dizer, ele não casou. União estável. Só que ele morreu e ela continuou na casa. E agora ela diz, a casa é minha e ninguém tasca. Como é que é essa história? Posso ir lá? Eu sou muito metido, mas não repare, não. Então, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. É, deixa eu ouvir. Vamos lá. Melhor. Não, Juventus, eu gosto. Eu tenho pouco tempo. Vamos nessa. No caso, pelo imóvel já ser um imóvel de família, e ela seja união estável ou casamento, acredito que ela não tenha direito a esse imóvel, pelo fato de que não se comunica. se for, no caso, uma união estável sem um... que seria no casamento, um acordo pré-nupcial informando se é uma universal de bens, o regime, automaticamente é o parcel de bens. E o parcel de bens não permite esse tipo de comunicação de imóvel. Então, como ele já tinha o bem de família e os irmãos também têm esse direito, não se comunicaria a ela, mesmo ela sendo casada com eles, caso ele viesse a vender. Ainda que fosse casada. Não, eu acho que tem três questões nessa pergunta e eu quero só acrescentar. Uma, o direito real de habitação é da esposa, não é da esposa do filho. Então, o direito real de habitação ela não tem. Direito da união estável ela também não tem, porque é bem anterior à união estável. Segundo, mesmo que tivesse, por qualquer mecanismo jurídico, ela é esposa de um dos herdeiros. Então, esse herdeiro, inclusive, tem que pagar aluguel ou taxa de ocupação para os demais herdeiros, porque ele está usando um terço do bem que é dele, mas dois terços não são dele. Então, ela não tem direito nenhum, pode ser retirada do imóvel através de uma reintegração de posse. Se é notificar em 30 dias, o juiz manda sair. Perfeito. Tentei. Tentou. Resposta já esclarecida o nosso tempo. Acabou, eu vou para o nosso último intervalo e a gente volta já já ainda para algumas considerações finais. Vamos lá. Herança. Herança é um tema assim, né? Árida, etc. Cheio de questões e cheio de macetezinhos, né? Impossível da gente esgotar, mas importante da gente levantar e buscar informações. Por que demora tanto um processo de herança na justiça, hein? Ai, porque vai para a fazenda, volta e o juiz manda ouvir alguém. Quando é consensual, quando todos os herdeiros ainda estão naquela fase ok, perfeito. E quando não? Muitas vezes o impugna, o laudo, diz que o valor não é esse, o que tem que ser recolhido. E muitas vezes os processos vão realmente tomando, demorando, 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 demorando. Mas é aquilo que eu falei inicialmente. Hoje, se todos forem maiores e houver um consenso, nós temos uma estratégia que foi exatamente a mudança legislativa de permitir que se faça um inventário administrativo, que é muito mais célebre. Deixa tudo organizado, né? Antes de morrer, né? E aí depois o caminho fica mais... Não é um inventário mesmo, é um inventário, só que eu não vou ao judiciário, eu vou ao cartório e assim o faço e ele vai sair uma escritura. E nessa escritura ela tem o mesmo condão do... Escritura do formal de partilho que antes sairia como formal no processo judicial. Porque na minha cabeça o inventário é uma mera listagem, identificação daquilo que existe, né? Daquilo que existe, mas não está dizendo o que é de quem. Vai dizer quanto vale, vai dizer... Sim, sim. Então, todo esse processo de análise pormenorizada, que poderia, sem dúvida, levar seis meses, levam seis anos. Infelizmente, esse é o nosso judiciário. Entendi, porque se faz inventário antes, isso já adianta o processo bastante, né? Já fica mais fácil, talvez depois ganha menos... Gasta menos tempo depois... Fazer o inventário antes, nós não temos como. O que eu coloquei foi, na verdade, o testamento, ele pode ser feito antes, que eu vou fazer a abertura judicial. O que eu falei foi o seguinte, nós temos duas formas de termos inventário. O inventário judicial e o eixo judicial. O eixo judicial, se todos os herdeiros forem maiores, nós nos dirigimos, não a um juiz, nós nos dirigimos ao tabelhão e aí o fazemos naquele momento. Ver se os valores já serem pagos a título... Então, faz antes. Não, já faleceu. Ah, então. Ele faleceu, ao invés de eu entrar com processo judicial, eu faço após a morte num cartório. E ele é muito mais célebre. Inclusive, a demora também pode acontecer por outros filhos fora do casamento, que passam a saber do inventário ou imóveis até em outro domicílio, outros países, que aí também... E que tem direito mesmo, né? Sim, claro. Participar filho é filho, né? Dentro do quarto é filho e tem direito. Sem dúvida. Gente, o tempo acabou. Não tenho mais nem tempo de fazer pergunta nenhuma. Tenho que agradecer pela presença e participação de vocês aqui no programa. Recadinho final? Eu tenho um recadinho final. Os advogados funcionam também por consulta. Então, se você tem muitas dúvidas específicas, procure um advogado na sua cidade, vá até ele, procure um advogado que seja especializado em sucessões, em inventários, em direito das sucessões. Ele vai te esclarecer rapidamente. O preço é baratinho, alguns nem cobram. Tá bom? Isso funciona. Outros têm um preço que não é tão baratinho assim, mas que é certo. Todo mundo sabe ver. Gente, olha, muito obrigada mesmo pela presença e participação de vocês. Eu que agradeço. Sempre muito bom. Nós agradecemos. Obrigada a você também que participou com a gente. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, pode mandar para a gente a sua pergunta, que a gente vai transferir para os nossos especialistas e eles vão responder para você. Tá bom? Obrigada pela participação. Termino o programa deixando a Cristiane Fé cantando para a gente. Boa música, que não pode faltar aqui no Cabeça para Cima. Paz. Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor